Eu achei aqui, ó, um tesourinho. Que belso. Ai, 99 centavos. Pega, aquele calça linda, gente. 99 centavos. Tô nem aí, tô nem aí. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao nosso parque de diversão da terça-feira. Então, pessoal, hoje a lista tem pasta de amendoim, tem whey protein, sabe aqueles shakes lá que o povo faz pra ficar musculoso, né? Então, tem isso na lista por um centavo, tem bolacha Oreo. Então, gente, a lista tá boa, tô animada pra entrar dentro da loja e espero que encontremos nessas coisas. Mas é o seguinte, normalmente, né, a gente se faz isso de manhã, quando acorda, às oito da manhã você tem que vir pra loja e agora já são duas da tarde. Então, eu tinha um monte de coisa pra resolver hoje de manhã lá em casa, gente. Então, não deu pra vir cedo, não. Vim agora, depois do almoço. Será que a gente vai encontrar? Não sei, mas eu espero que sim, porque a lista tá boa. Bora lá. Pessoal, eu mesma nunca vi, ó, tem pasta de amendoim, mas eu sei que não são essas, são da área de um dólar, eu não tô na área de um dólar, bora lá. Eu nunca vi whey protein, também eu não compro isso, né, então eu não sei, mas eu vou procurar por ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui já na área de promoção. Vou tentar levar a câmera devagar, pessoal, pra não ficar mexidão aí pra vocês, pra não dar coisa em vocês. Entenderam, né? Então, na lista da semana passada, a gente tinha feijão, né, encontramos muito feijão na lista. E eu cozinha o feijão, gente, ficou uma delícia. Pensa num feijãozinho fresquinho, feito na hora. Então, vou continuar, já que eu vou em várias lojas hoje, de novo, vou ver se tem nas outras lojas também, né. Espero que sim, que a gente encontre mais feijão. Mas se não, também tudo bem, porque era da lista da semana passada. O povo já deve estar levado, ó. Mas vou continuar olhando. Aqui tem umas coisas na promoção, que talvez sejam, vou dar uma escaneada neles, ó. Coisas de cachorro que estavam na lista retrasada, retrasada. Coisa antiga, sabe, centavo antigo. Então, eu tô vendo aqui agora que eles colocaram, vou escanear pra ver se é, se não for tudo bem. E aquelas coisas, pessoal, não estavam por um centavo. Tô indo procurar as coisas que estão na lista de semana. Chegamos na área de um dólar, pessoal, aqui, ó, na Dollar General. Aqui tem bastante coisinhas de um dólar. Tá, aqui os Explosion. Hum, tem um salgadinho daquela lá, parecido com aquele. Tem algo assim. Mas como vocês podem ver, tem bastante lugar vazio, né. Então, pode ser que eles já tiraram as coisas. Eu tô analisando, porque a primeira loja, né, eu tô bem confusa também ainda. Também, pessoal, tem salgadinho, né, dessa marca aí, ó. Good & Smart. Vocês viram na lista, né. Mas, não tem o que eu tô procurando. Só tem os de lata, de cereal. Eu achei o que eu tô procurando. Pokémon, né, mas eu não achei o que eu tô procurando, que é a bolacha Oreo do Pokémon também. Se eu não tô enganada, pessoal, eu acho que essa pipoca aqui, ó. Essas caixas de pipoca. Se for, minha gente, se for, eu vou escanear agora. Tomara que seja essas. Daí, tá na lista por um centavo. Será, gente? Tem Oreo aqui também, mas não é o Oreo que a gente tá procurando. Tem que olhar em toda parte. Muito estranho as pipocas estão aqui, mas não estão na lista. Estão na lista, mas não deve ser esse tamanho, pessoal. Porque eu escaneei, olha aí na tela que tá aparecendo. Escaneou por esse valor. Então não é mais em compensação. Eu achei aqui, ó, um tesourinho. Olha, você quer purê de abóbora? 100%, gente. Eu escaneei. Olha quanto que tá o preço dele. Apenas 10 centavos. Tanto o purê de abóbora quanto o cranberry sauce. E isso aqui, gente, ele é bom até 2023. Então, gente, eu vou tá levando. Tem quanto aqui? 10 centavos cada um? 3, 6, 9 dá 90 centavos. 9, 10, 11. 1 dólar e 10 centavos. Vai ficar muito baratinho, né? Daí eu vou pegar essas latas aqui também. E tem alguns temperinhos aqui, ó. Que tá 10 centavos também. De 1 dólar foi pra 10 centavos. Então é comprando com centavos, literalmente. Vou pegar uma cestinha lá e vou pegar essas coisas. E vocês já sabem pra onde que eu vou levar. Acabei de ver mais pipoca aqui, ó. Vou voltar e vou escanear elas também. Vai ver, são essas pequenininhas aqui, ó. Bora lá pegar as latinhas. Muito, muito legal, gente. 10 centavos, baratinho, né? E olha, dá pra eles usarem bastante. Isso aqui vai até setembro. Dá pra eles usarem no Thanksgiving. São coisas que é de Thanksgiving, sabe? Então dá pra eles fazerem torta lá. Deixa eu pegar aqui tudo. E a gente já volta. Olha, tá faltando só uma latinha aqui pra completar a 12 aqui, gente. Maravilha. Peguei aqui, ó, uns temperinhos. Maravilha, né? Vamos lá. Bora ver. Ficou pesada a coisa aqui, velho. Ver se essas pipocas são na promoção. Escalinha aí, pessoal. Olha a foto aparecendo pra vocês. Infelizmente não é também. Não tô entendendo, tô confusa. Vamos pra outra loja agora. Eu só vou apagar essas coisas aqui. Bora lá. Procurei também, pessoal, os remédios que estão na lista, mas sem sorte. É parecido com esse aqui, ó, de criança pra dor, mas não é esse de ursinha, é só o de cerejinha. Não tem. Então, pessoal, nem tudo que eu vou procurar eu vou estar mostrando pra vocês é um por um, sabe? Porque demora muito a ficar gigantesco o vídeo. Mas, o que vocês tiverem que eu tô fazendo aí? Não sei. O que eu vou achando nas próximas lojas que eu for eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E do nada. A primeira que eu vou escanear cadê o rótulo do negócio? Vou perguntar pra ele se ele deixa escanear duas vezes. Só aceita cartão, a máquina. R$1,00. Vamos lá, vamos lá. E o meu total, pessoal, foi uma sacolada, era enlatado, foi R$1,81. Então, gente, lembra que eu falei pra vocês no último vídeo que as coisas estavam por R$0,25 de Natal, tem que seguir, essas coisas. Depois, nessa semana, ia baixar pra R$0,10 e semana que vem vai virar R$1,00. Então, essas coisas iriam virar R$1,00 semana que vem, mas R$0,10 tá baratinho, né, gente? Por que não, né? Então, bora levar. Eu esqueci de olhar o feijão na outra loja, pessoal, mas olhei aqui e era desse daqui, ó, que não tem nenhum mais, né, que tava na lista. Então, eita, Jéssica, esqueci, gente. Aqui, pessoal, já escaneei tudo isso aqui. O que tá saindo por R$0,10 é apenas esse e esse daqui. Mas esse aqui vai vencer em agosto. Isso aqui, tô pensando se eu levo ou não levo. Acho que eu não vou levar. Se voltar semana que vem e tiver por R$0,00, eu levo, gente. Mas esse daqui já dá pra levar, ó, essa outra case. O negócio aqui, entendeu? Dá pra levar esses daí. Dá pra eles usar lá até o Thanksgiving. Então, eu cascanei o resto aqui, não tem mais nada, gente, que vem aqui a R$0,00. Olha aí, pra quem não viu, pegavam muito no meu pé de falar literalmente, a palavra literalmente, gente. Peguei, amei e fui fazer uma camiseta, ó. Amei demais, porque eu falo mesmo sempre, é o meu jeito, não tem como mudar. Até tem, né? Mas não quero. Então, gente, faz parte, né? Faz parte. Igual a seguidora falou lá no Instagram, do limão se faz a limonada, né, gente? Olha só, que benção. Estamos pegando bastante latado, pessoal, mas eu tô achando que eu tô tarde demais mesmo pra comprar hoje com centavo, porque eu não tô achando nada da lista, gente, e as pipocas não são. Alguma coisa tá errada com as pipocas, mas o bom dessas comidas aí é que tudo tem validade prolongada, né, gente? Vai demorar a vencer, então, perfeito. Eu perguntei pro funcionário, pro pessoal se ele sabia onde que tava, né, na loja, aquele pó de proteína lá, o Whey, e ele também não sabia, então, né, vamos ver na próxima. Ali era a segunda da ordem, agora eu tô indo pra terceira. Boa sorte pra nós lá, né? Eu tô aqui, pessoal, na área de coisas de bebida, né, de proteína, que tinha na outra loja que eu pesquisei lá também, mas, olha o que eu achei aqui. Nem fiquem animada igual eu fiquei, porque não é. É 11 dólares mesmo, não é essa marca aqui que a gente tá procurando, é o da foto, gente. Então, não tem aqui. Bem embaixo, né? Difícil de achar. Pessoal, tô aqui na terceira loja, foi nessa loja que eu encontrei os tapetes por um centavo, lembra? Enchi o carrinho de tapete, gente, um monte. Se você não vê esse vídeo, vale a pena ver de novo, viu? Ou assistir. Muito, muito legal. E eu tô achando, minha gente, deixa eu falar com vocês, tô achando que essa americana azar tão me logrando, minha gente, porque eu tô vindo aqui, passa o tempo. Bom que eu sei que a lista já era de manhã, né? Mas, tipo assim, a pipoca, eu tô achando as pipocas que tá na lista, mas não tão por um centavo, eu fico doida. Então, eu acho que elas tão colocando itens que não pertencem à lista pra fazer a gente perder tempo, mas, viu? Tô perdendo tempo. Loucura. Tô saindo da terceira loja sem nada, pessoal. Ai, ai, não tá fácil, não. Tô me sentindo literalmente a caça aos Pokémon hoje, gente. Não é fácil. Tô indo aqui, pessoal, checar o dumpster pra ver se eles jogaram alguma coisa no dumpster de um centavo, porque, né, não sei o que o povo veio e comprou mesmo as coisas de um centavo. Vamos lá ver. Sem corte. O que que tem aqui? Nada! Tá vazio! Vazio! Tem uns neg... Olha! Gente, calma aí. Tem umas coisas aqui. Olha isso, que bonitinho. Ah, tá quebrado. Será que tá todos quebrados? Todos estão quebrados. Olha que dó. Hum, o que que é isso? Tá vazio. Só lixo mesmo. Ah, por que que tá fora do lixo, né, gente? Acho que alguém veio e fuçou, porque tá pra fora aqui, ó. Ou a gente pode jogar pra dentro, né? Vamos fazer isso. Caminhão passa e leva. Não, não se preocupe, vou passar o que é bastante na minha mão, ó, aqui já. Tem aqui, ó, na porta, que a rua sempre comigo. Bom demais. Que dó, né, que aquelas coisas que estavam quebradas. Teria pegado. Infelizmente. Bom, pessoal, já que não estamos tendo sorte nas compras de um centavo hoje, minha culpa mesmo, né, vim tarde demais. Vamos lá na Ross? Vamos voltar lá, fuxicar, ver o que a gente acha de 49 centavos nas roupas paradas? Vamos lá ver? Tô indo pra aquele lado lá, ó. Fui. Alguns centímetros depois... Tô achando coisa ainda, pessoal, das etiquetas rosa aqui. O que será que tem, não? Mas deixa os caras tudo pra mim. Que blusa é essa, minha gente? Que blusão verde. 2,99. Olha esse, ó. Super verde, né? Tô escutando a escaneadora em algum lugar. Onde será que elas estão trabalhando hoje? Onde será que elas estão? Achei ela, gente. Ela tá escaneando ali, ó. Tem que ficar por perto dela. A que tá escaneando. Encontrei aqui, pessoal. Ela tá escaneando as roupas, olha. Mais calças. 1,99. Tão lindas essas calças. 1,99 a calça jeans, gente. Loucura, né? Vou pegar essas duas. Tem bastante pessoas aqui esperando elas escanearem. Tem umas de 1,49, ó. Tá linda essa também. 1,49. Ela é boca de sino, essa. Muita calça jeans. Quanto essa aqui? 2,99. Linda também. Vou pegar as mais baratinhas. 1,99. Vou pegar aqui porque já chegou outra pessoa aqui. Senão vai pegar mais preço. Ó, preta. Essa aqui eu já peguei. No outro vídeo que eu vim aqui com vocês. Olha, de borboleta. 1,99. Nossa, tem bastante coisa que ela tá marcando, gente. Quanta coisa. 1,99 centavo essa, olha. Boca de sino. Bonita e barata, né? 1,49. Será que eu pego essa? Essa é 1,99. Tem um cinto aqui. É uma moda diferente do Brasil, né? Não sei se a mamãe vai gostar. Essa é a única, gente. Essa aqui tá quanto? 1,99 centavo. Bem confortável. Vou pegar ela. O que mais? 1,49. Acho que vale super a pena, gente. Essa aqui é confortável. Vamos ver. 1,49. Olha só. Bonita. Essa marrom aqui também tá bonita. É um tecido tão gostoso, tão macio, sabe? 99 centavo, ó. Tem a bege aqui também dela. Deixa eu ver se é 99 centavo também. 99 centavo. Perfeito, perfeito. Dá pra levar 10 calças, né, gente? Olha aqui mais uma. Que tecido maravilhoso é esse? Essa tá mais carinha. 2,49. Não vou levar. A gente fica doido comigo, né? Aqui tem um negócio escrito ali. Essa tá 3. Tô levando as baratinhas mesmo. Essa preta social aqui tá bonita. Por 1,49, ó. Bonita, ó. 1,50. Ó, tem uma preta. Vamos ver quanto que é essa preta aqui. Pera aí, acho que é 99 centavo a preta. Perfeito. Nossa senhora, minha irmã. Vou pegar um carrinho. Olha a situação, minha gente. Olha a situação. Vamos lá pegar um carrinho? Daí a gente vai ver essas roupinhas que ela tá escaneando agora aqui, que deve ter de 49 centavo aqui, viu? Uh, não é não. Ué, achei que ia tá mais barato pra cá, moça. Ou ela tá vindo de lá pra cá? Ué, tá cara, gente. 12,99. 6. Ih, o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que faz roupa aqui? Viemos lavar a cara de novo na vó, gente. Ainda tem coisa barata lá. Vamos lá, olha mais. Olha, pode ver pra vocês verem que não tem gente em lugar nenhum. Mas lá onde tá a promoção tem gente. Então, bora lá. Olha, tem mais pra cá desse lado. 1,49. 1,99. São as melhores etiquetas da vida, né, minha gente? Tem mais lá essas, então. 1,49 é preta. Já vi da preta. 1,49 é essa. 2,99. Aqui eu não sei o que minha mãe vai achar dessas calças, gente. Isso é o problema. As que eu levei pra ela, que é parecida com essa aqui, ela gostou, ó. Dá pra gente levar essa preta aqui, que tá 1,50 só. Ela gostou dessas, mas eu levei na jeans. Essa aqui é preta, ó. Agora essa daqui arrasou. Tá linda essa. 1,99. Calça normal rasgada, mas ela é flare. Pô, quem sabe a mãe goste dessa da flare. Quem não sabe, gente, minha mãe tem loja no Brasil de roupa. Ela vende roupa. Mas ela não vai pôr na loja, não. Ela só vai, tipo, postar no Facebook, na página dela, avisar as amigas que tem pra vender roupa. Vai ganhar o dinheirinho. Olha essa. Tá linda. Ela não tá tanto, não. Não gostei. 1,40 ela. 1,50. Calça preta normal, 1,50. 1. Calça preta todo mundo usa, né? Eu uso direto. Eu tô com vinho hoje. Mais uma dessa por 1,50. Nossa, gente, que jeans barato, não. Ai, esse tá lindo, olha. Tudo decorado. 99 centavos, gente. Tá 99 centavos esse. Baratinho. Hum, suba a boleta. Esse aqui, 1,50. Olha, tem mais dessas. Tamanho small, não levei desse tamanho. Tinha levado o M e o G, agora achei o pequeno. 99 centavos. Como tem muita gente ali, depois eu volto, gente. Então, eu vou olhar as mulheres que estão escaneando pra cá, ó. Elas escanearam algumas coisas. Vamos ver se a gente acha coisa legal. Eu ouvi ela colocando etiqueta em uma coisa aqui. Só uma vez. Ela tá escaneando. Elas estão escaneando ainda. Olha. Aqui, ó. Que bonitinho isso. 1,99. Fofinho, né? Custava 15. Bonitinho. Bonitinho. Dá pra colocar no banheiro. O que mais que ela escaneou? Olha, isso aqui. 99 centavos. Tá escrito aberto. Mas não sei o que fazer com isso. 99 centavos. Aqui. 4,99. Bandeja. Aqui tá 6. Eu vi ela escaneando um negócio aqui em cima. Cadê? Aquele lá. Vamos ver quanto que ela colocou a etiqueta. Ela escaneou tudo, na verdade. Mas essa etiqueta... Ai, tá caro. A etiqueta é cara. 8 e pouco. Ela colocou uma etiquetinha de 99 centavos nesse aqui também, ó. São uns potinhos pra organizar. Vou levar. Dá pra sempre enfiar as coisinhas, né? Dentro. Da cozinha, principalmente. Vem um monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Queria que fosse branco, mas tudo bem. Eu já cheguei tudo aqui. Ela tá escaneando ali ainda. Então eu vou deixar ela continuar escaneando. Depois eu volto. Vamos lá na outra que tá escaneando roupa, né, minha gente? Olha o carrinho. Fica que fica bufando, minha gente. É baratinho. Olha essa jaqueta. Tomara que essa jaqueta fique, né, também na promoção. Olha. São 21, mas são lindas, maravilhosas. Olha as cores. Ela tá vindo escaneando ali. Será que chega aqui, gente? Eu fico com dó da vendedora, gente. Porque ela fica... Entre... Ela fica no meio escaneando. E tem gente aqui, e tem gente aqui. Então eles fecham ela, sabe? Complicado. Difícil. Agora eu tô aqui escolhendo o que eu vou levar e o que eu não vou levar, né? Porque, como vocês me conhecem, eu piro, né? Ai, é 99 centavos. Pega. Ai, eu não sei o que eu pego. Mas eu tô aqui escolhendo. Olha aquele calça linda, gente. 99 centavos. Essa vai. Essa também é 99 centavos. Vai. Minha mãe vai levar uma mala lotada, gente. Espero que dê tudo certo dela vir pra cá. Essa preta vai. Clé, eu não tenho certeza, gente. Não sei. 1,99. Acho que não. Acho que não. Tem mais uma preta dessa. Agora essas calças de moletom. Gente, é tão fofinha essas calças. Eu não tenho ideia o quanto é gostoso esse pano aqui. Que pano é esse? Parece veludo. Essa aqui é uma XL, ó. Mas ela é muito confortável, ó, o desenho. Muito confortável. 99 centavos. Essa tá bonita também. É tamanho G. Bonita ela, gente. 1,99. Tem que tamanho que é essa? É M, ó. Tem a G e a M. Perfeito, né? Aqui tem uma flare bonita essa, viu? Olha, gente. Ela custava 56 dólares. Agora tá por 1,49. Vai comigo também. Tô nem aí. Tô nem aí. Vou ficar pobre. Mas não tô nem aí. Essa aqui é quanto? 1,99. Outra flare. Olha atrás que bonito, ó. Gostei. Tá barato. 1,99. Daí tem várias cores dessa aqui, ó. Peguei dessa daqui várias. Bom que você já vê aqui na loja. Depois não precisa chegar lá em casa e mostrar pra você isso de novo. 99 centavos. Large. Large. 1,99 centavos. Perfeito. Peguei essa cor aqui também, ó. Aqui tá 99 também. Que delícia. Amei, amei. Tem azul também, ó. Tem umas estrelinhas aqui no perno. Cozy. Essa é a palavra certa. Cozy, pra quem não sabia, é confortável. Muito bom. É muito confortável. 1,49. Gente, eu amei tudo. Então eu vou levar tudo. Não tô muito chegada nessa aqui não, viu? 1,50. Mas, ah não, tá bonita. É calça social preta. Bonita ela. Ai, as meninas tão fazendo a festa lá. Enquanto eu tô bobeando aqui, minha gente. Vamos lá. Eu só tirei essa daqui. Tô levando a maioria, gente. Vamos lá, vamos lá. Porque elas tão bloqueando lá, minha gente. Olha o carrinho dela. Pior é que eu quero entrar lá onde a moça tá escaneando. E elas não deixam. Porque, ó. Ficou uma aqui e elas fecham aqui, ó. Entendeu? Então é difícil. Não dá pra mim ver. Elas pegam os melhores preços. Mas tudo bem. Já peguei bastante calça. Tá ótimo já. Urubuzada, gente. Não deu nem espaço pra gente. Bando de urubu. Queria ir lá também. Agora ela tá escaneando umas blusas, minha gente. Urubuzada. Fico doida, vida. Ai, gente. A moça aqui já chegou primeiro que eu. O que será que ela pegou? Ela pegou o potinho igual o meu que tava 99 centavos também. Ela tá escaneando ainda. Socorro. Vamos fugir daqui. Vim olhar os óculos aqui, pessoal. Ver se eu acho alguma coisa. Olha, pessoal. Achei mais um óculos. Esse aqui é da Polo. Por 2,49. Vai gostar. Ele amou o outro que eu levei parecido com esse aqui. Vamos ver quanto que é esse. Esse tá 10 e pouco ainda. Mas eu paguei 2 e pouquinho no da fila. Igualzinho aquele ali pra ele. Ele amou. Então, vamos ver se a gente acha mais. Achamos um aqui, né? Levamos sorte. Deixa eu ver aqui. Só de etiquetinha rosa. Dá alegria. Mas a funcionária ali contando pra vocês. A gente fofocando agora. A funcionária ali de blusa branca. Tá incomodada com essa mulherada. Vocês não tem noção. Daí a menininha tava no carrinho dela ali. Ali nesse carrinho com a blusa amarela. A menininha ali. E a funcionária viu a menininha querendo descer e quase caindo, né? Daí ela falou, quem que é? De quem que é esse bebê? Mas ela falou, brava com elas, viu? Então, ela tá de saco cheio já delas ali em volta dela. Acho que eu vou levar só isso, gente. Todo santo dia eles tão marcando as coisas aqui nessa loja. Muita coisa ainda eles vão marcar. Vai ficar barato. Pelo jeito, as coisas de homem já marcaram por aqui, ó. Ó, já mesmo, ó. Porque tem bastante espaço vazio. 5,99. Já aproveitaram bastante. Vou ver se eu acho alguma coisa. Eu tô impressionada que eu consegui tudo isso, gente, ainda. Queria estar ali onde ela tá escaneando também, mas... Tá muito concorrido. Eu tô só observando aqui, gente. Sabe o que ela faz? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí. A mulher tá do outro lado ali, ó. Por exemplo, escaneando, né? Aqui no outro lado. Então, ela faz assim, ó. Ela vai literalmente aqui. Pega o que ela acabou de escanear. E puxa. Desse jeito, gente. Ai, que coisa. Que coisa. Então, sem chance pra ver as blusinhas. Não temos... Vamos só levar calça. Vamos lá na fila lá. Então, pessoal, tudo isso que vocês estão vendo, a mãe vai tá vendendo, tá bom? Pra vocês. Ela vai mandar pra qualquer lugar do Brasil. Então, entra em contato com ela. Que ela vai vender pra vocês. Não queria ir ali, gente. Olha só. Tô fazendo a festa, minha gente. A mulher saiu e ela já tá caro. Tá tipo R$0,99 a blusinha. R$1,99. Conjuntos. Tem bastante coisa, viu? Tem, viu? Tô linda. Bastante coisa. Mas não vão deixar nada lá pra mim. O que é, gente? Sem chance. Sem chance. A mulherada pirou, minha gente. Que a funcionária desapareceu. Ela desapareceu, gente. Quando que ela foi? Elas marcaram os quadros, pessoal. R$9,99. Aquele ali tá R$5,00. R$6,00. R$8,00 atrás. R$5,00, R$9,99. Tá lindo esse aqui, ó. Colecione memórias lindas, né? O que mais? Aqui atrás tem mais alguns que ela marcou. R$8,00. R$6,00. Vai ver se ela vai baixar mais ainda. A funcionária voltou e tá rodeada, gente. De gente esperando. Não são boas nem nada, né? Ai, eu não consigo chegar, gente. Lá na promoção. Vamos só com as calças embora mesmo. Vocês acreditam, gente? Que a moça largou elas e veio passar minha compra. Pra tirar um descanso da mulherada lá. Até agora, pessoal, eu gastei R$11,00. Faltam algumas calças ainda pra coisear. Só essa daqui, pessoal, normalzinha. Se você for vir aqui, ó. Pegar na loja outro dia. É R$12,99. Então, vale muito a pena, né? Loucura, loucura, minha gente. Que o vídeo de centavo virou compra da Rose novo. Aqui eu sabia, com certeza, que eu ia encontrar essas promoções usadas, gente. Incrível. Incrível demais. Muito barato, né? Acho que deu R$20,00. Eu já já mostro esse vídeo pra vocês. Mas é demais, demais, demais. Pagar tão pouco, assim. Você não consegue nem pagar por uma calça, gente. Por esse valor, né? Que louco. Então, eu tô muito feliz que eu voltei. Olha aí, ó. Um monte de sacolada e calça arada, gente. Que coisa, não... Deixa eu pegar o recibo aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí, eu paguei nem R$20,00, gente. Com taxa ficou R$19,00, mas sem a taxa fica R$17,00. Loucura, loucura. Olha aí, essa colada cheia de calça, gente. Vale muito a pena. Muito a pena. Paguei em tudo menos de R$20,00. R$19,51, com taxa, gente. Louco, louco, louco demais. Então, tá aqui as comprinhas de hoje. Lá atrás tá todas as coisas da loja lá de R$10,00, da Dollar General. Então, eu tô muito, muito feliz com as minhas compras. A mãe vai ficar mais feliz ainda. Imagine a felicidade da dona Eliane, gente. Com essas calças aradas pra ela revender. Imagine. E se eu fosse você, se você mora aqui ou tá passeando, corre pra Ross, dá uma olhadinha, gente. Olha, vim ontem, vim hoje. Nem vim de manhã, né? Hoje vim à tarde e encontrei coisa arada ainda. Um monte. Então, não pode perder essa promoção. Dá uma olhadinha lá, gente. Muito bom mesmo. E sobre o assunto de ser até março. Como assim até março isso vai durar? Isso, gente, é uma americana que postou, né? E ela falou que vai de janeiro a março. Por isso, eu estou falando pra vocês. Ela deve saber mais que eu, né, gente? Porque eu venho aqui na loja em janeiro, que eu sei que acontece isso em janeiro, né? Então, eu venho aqui na loja e eu sei que tá com as etiquetas rosas. Isso é certeza. Já gravei vídeo ano passado. E realmente é muito bom as promoções de janeiro, né? Mas ela falar que vai até março, talvez isso realmente dure o escaneamento, dependendo da agilidade dos funcionários. Se você for ver por esse lado, né? Talvez eles demorem mais. Tem loja que demora mais pra escanear. Tem uns que são mais rápidos. Aqui tá indo bem rápido nessa loja. Aqui ela escaneou todo o departamento de calça. Depois estava nas blusas. Então, infelizmente, eu não consegui nenhuma blusinha, gente. Nenhuma blusinha eu coloquei minha mão nas blusinhas. Mas faz parte. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra Gê Crisa. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreva, pessoal. É rapidinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!